E aí Parece que todos os membros do SET estão desaparecidos. Isso quer dizer que ninguém vai me impedir de usar o sistema experimental otimizador da realidade do cientista! Ele achava esse sistema perigoso demais pra fazer testes, então vamos apurar essa parte. Aguenta firme aí. Eu só vou esperar o sistema otimizador ser ativado. Se o sistema otimizador da realidade está ativo, selecione o modificador pra começar. Bom trabalho escolhendo seu primeiro otimizador da realidade. Escolha interessante. Sim, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. 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 Vamos lá.